Rainha da vaquejada Me apaixonei pela pessoa errada E o pai dela quer nos separar Eu pobre vaqueiro Pra sua filha ele que é fazendeiro Não tenho culpa de me apaixonar A disputa é de um milhão E de prêmio é a sua mão Sou vaqueiro do sertão Vou roubar seu coração Saí disparado Cavalo selado Coração no talo Nunca pensei de ganhar você Saí disparado Cavalo selado Coração no talo Nunca pensei de ganhar você Rainha da vaquejada Me apaixonei pela pessoa errada E o pai dela quer nos separar Eu pobre vaqueiro Pra sua filha ele que é fazendeiro Não tenho culpa de me apaixonar A disputa é de um milhão E de prêmio é a sua mão E de prêmio é a sua mão Sou vaqueiro do sertão Vou roubar seu coração Vou roubar seu coração Saí disparado Cavalo selado Cavalo selado Coração no talo Nunca pensei de ganhar você Saí disparado Cavalo selado Coração no talo Nunca pensei de ganhar você Ei Ei